Você vai precisar ser forte para uma grande mudança na tua vida. Queridos, tem mudança nessas vidas que nós precisamos tomar decisões, nós precisamos desapegar, nós precisamos não criar expectativa em pessoas. E hoje Deus me dá uma palavra para você. Você vai precisar ser forte para uma grande mudança. Para uma mudança repentina na tua vida. E essa mudança vai ser Deus te dando uma nova direção. Vai ser Deus te dando uma nova oportunidade de um sonho, de um projeto. E muitas vezes nós não conseguimos ver isso. Nós vamos ver, sabe o quê? Deu tudo errado. Aquilo que eu acreditei deu errado. Porque nós somos seres humanos, queridos. Se algo não dá do nosso jeito, se algo não acontece do nosso jeito, se algo não chega do nosso jeito, nós criamos tanta expectativa naquela data, naquele horário, naquela pessoa, nós criamos tanta expectativa naquela porta, que quando não dá certo, nós achamos que não tem futuro mais. Nós achamos que agora não adianta nem sonhar mais. Mas hoje Deus falava assim, você vai precisar ser forte para dar esse passo aí. Você vai precisar ser forte para respirar bem fundo. e bater nessa porta. E dar um novo passo na tua vida. Porque vai ter coisas que parecem que deu errado. Vai ter pessoas que parecem que foi ingrata. Vai ter pessoas que parecem que não te apoiou. Mas Deus fala, tudo isso é cooperando para algo maior e melhor na tua vida. Tudo isso é cooperando para você viver algo grande na tua vida. Tem coisas, Deus fala assim, mas tem coisas que eu vou permitir. Que saia. Tem coisas que eu vou permitir que se afaste. Tem coisas que eu vou permitir que deixe você, muitas vezes, só tem deserto que vai ser permissão do céu para que você viva outras coisas novas na tua vida. Mas lá no deserto vai ser a maior porta da tua vida. Olha só que Deus está falando com alguém. Porque quando vem o deserto, as vozes negativas gritam bem alto dizendo, cadê teu sonho? Cadê a pessoa que você acreditou? Cadê a tua fé? Lá no deserto vai ter essas vozes, queridos. Por isso que precisa ser forte. Mas lá no deserto, Deus fala, eu vou falar com você. Talvez você já chegou nesse deserto. Seja forte. Seja forte e corajoso, porque é aí que Deus vai falar. Eu já tenho tudo preparado. Aleluia, Deus. Eu já tenho tudo organizado, filho. O deserto não é teu lugar. Nem a tua morada. O deserto é uma passagem. O deserto é uma nova vida, nova oportunidade, nova oportunidade de você recomeçar. Tem porta que se fecha pra outra maior abrir, tá entendendo? Tem coisas que saem da nossa vida porque nós ficamos lá agarrados, sabe? Ficamos lá agarrados naquilo e Deus falou, tem o maior, tem o melhor. A Gar, ela estava na casa de Sara e de Abraão, criando expectativa em cima da ajuda deles, em cima do apoio deles, porque ela tinha um filho ali com Abraão. e ela jamais ia sair dali. Mas um dia, ela foi pra um deserto. Um dia, aquele lugar ali, não quis mais ela ali. E essa semana, Deus estava no meu coração assim, uma palavra. Deus falava assim, não esqueceram de você. é que eu não te quero lá. Então, eu quero falar algo pra você. Não é que a porta fechou, é que Deus tem outra maior. Não é que alguém te esqueceu, é que Deus te quer em outro lugar. Sabe? O deserto não é o lugar de morada. O deserto é o lugar que você vai ouvir a voz de Deus dizendo, eu tô aqui, filho. Eu tô aqui, filha. Você vai se levantar daí. Você vai viver algo novo. Talvez a tua alma tá dizendo pra você, acabou, não tem mais jeito, porque a gás tava no deserto. E a alma dela dizia, não tem jeito. O filho dela lá chorando, Ismael ali chorando, e ela falava no coração dela, vou até me afastar, pra não ver esse sofrimento do meu filho. Mas bem nessa hora, ela ouviu a voz do anjo dizendo, Agar, Deus já te viu aí. Deus já ouviu o choro do teu filho. Agar, se levanta daí, Agar. Deus já organizou tudo. hoje, Deus, no nome dessa palavra, estou aqui falando pra você com temor, Deus fala assim, você vai precisar ser forte pra viver uma grande mudança na tua vida. Você vai precisar ser forte pra viver uma grande surpresa na tua vida. e isso vai ser algo novo de Deus, mas você vai precisar ser forte pra dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para as coisas que o Senhor tem pra minha vida, porque muitas vezes, queridos, nós precisamos falar pra Deus, eis-me aqui mesmo sem ver nada. Sabe? Quando nós olhamos assim, o cenário não tem nada, nada. Porta fechada, não tem resultado, mas nós precisamos ser forte pra respirar bem fundo e dizer, eis-me aqui, sem ver nada. Agar não estava vendo nada no deserto. Sabe o que ela estava vendo lá? Rejeição, desprezo, pessoas que ela acreditou saiu da vida dela, pessoas que ela colocou todas as expectativas de sonho, de futuro, olhando pra ela e dizendo, aqui não é mais teu lugar. Tem pessoas aqui machucadas, tem pessoas aqui feridas. Você colocou a expectativa, não colocou. aí você vai olhar pra essas frustrações aí agora, e você vai falar assim, Deus já organizou tudo. Pode falar, coloque-se nos comentários, o cenário, Deus já organizou o meu futuro. E eu estou indo pra lá. Oramana, masui namana. Você está sentindo a presença de Deus? Estou sentindo a presença de Deus aqui. Estou sentindo a presença de Deus aqui. olhe pra esse cenário e fala, o cenário, Deus já preparou tudo e eu estou indo pra lá. Eu não vou ficar nesse deserto. eu não vou ficar nesse deserto. A glória de Deus está no lugar aqui. A presença de Deus está no lugar. tem coisas que na hora vai parecer que é o fim, vai parecer que não tem futuro mais, vai parecer que nós não temos mais força, vai parecer que nós não temos mais esperança, tem resultado que vai chegar assim na nossa mão e nós vamos olhar e dizer, meu Deus, pra onde eu vou? tem desprezo que vai chegar na nossa vida que você vai se sentir o menor dos menores. Mas é bem do deserto que a voz do Pai alcança a terra e fala conosco como falou com o Agar. O Agar, eu não sei qual é o teu nome, eu quero que você agora escute na tua mente, na tua alma, Deus falando, desde o céu. Levanta daí, seja forte. Seja forte porque você está indo viver algo novo, você está indo viver o que eu tenho pra tua vida. Não é desprezo, não é rejeição, não é porta fechada que vai impedir domenções na tua vida. Não é, levanta daí, hoje é só pra você, eu já te avisti aí. Eu vi você andando nesse deserto de cabeça baixa, com os olhos tristes, olhando para os sonhos e achando que agora não tem mais futuro. Mas Deus fala pra você, eu te pego pelas mãos hoje, eu falo pra você, seja forte, filho, pra viver uma mudança grande na tua vida. Seja forte pra viver algo novo que eu tenho pra tua vida. Seja forte pra viver os meus cuidados na tua vida. Porque muitas vezes o deserto, querido, é cuidar de Deus. Sabe, no momento não vamos entender, não. A porta vai fechar, nós vamos dizer, cadê Deus? Deus fala, é meu, cuidado. Essa porta aí, eu tenho algo maior pra você. Esse tempo atrás, Deus estava falando pra mim, assim, no deserto nós achamos que estamos só. No deserto nós achamos que estamos desprezados. No deserto nós achamos que nada aconteceu, aí Deus falou pra mim, assim, se vocês vissem que o deserto é meu cuidado. Olha bem pra Agar, era cuidar de Deus. Porque Deus enviou o anjo lá e o anjo falou, Deus organizou tudo. O teu filho vai viver um propósito grande, Deus, vocês vão viver um grande propósito de Deus, Deus cuidou de tudo. Se não fosse, o anjo aparecia lá, queridos. Agar achava que não tinha mais esperança. mas Deus sempre vai aparecer. Deus sempre vai aparecer através de pessoas, Deus sempre vai aparecer através de sinais, Deus sempre vai aparecer através de um horror, Deus sempre vai aparecer através de uma nuvem, como ministrei hoje às 13 horas, todos os dias tem uma mensagem aqui às 13h30 também, queridos. 13h35, 13h30. Depois, às 18h20. e eu ministrei hoje que nos pequenos sinais quem vai entender só vai ser nós. As pessoas não vão entender. Então, Deus sempre vai falar através de sinais, por mais pequeno que seja, nós vamos entender, vai vir uma esperança na alma. Seja forte, seja forte quando o deserto chegar e você falar assim, meu Deus, você já está no deserto? Coloca os comentários, já estou no deserto, já estou no deserto da enfermidade, já estou no deserto da dívida, já estou no deserto de porta fechada, já estou no deserto de rejeição. Então, é para você essa palavra. Deus fala assim, para você, seja forte, você vai sair daí para uma grande mudança. Seja forte que você vai sair daí para viver um sonho grande na tua vida. Você vai sair daí para viver um grande projeto na tua vida, para viver um grande propósito. Eu já preparei tudo. A Gárcia levantou dali e a palavra fala que grande foi o que Deus fez na vida do filho dela. Parecia que tudo estava acabado, estava perdido, mas estava só começando. Está só começando uma grande, obra de Deus na tua vida. Está começando um grande milagre de Deus na tua vida. Hoje, nesse deserto, a presença de Deus visita aí. E a presença de Deus é maior. A presença de Deus é maior que esse deserto da depressão. A presença de Deus é maior do que essa frustração. Eu vou ler a palavra e eu quero orar para você. não sai e você vai receber a oração, queridos. Quero apresentar esse deserto, quero apresentar, você vai ser forte e você vai ter uma experiência grande de ouvir na voz de Deus dizendo, já preparei tudo. Olha só, a palavra de Deus fala Gênesis 21, no 17, e ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus, Agar, Deus do céu, disse-lhe que teis, Agar, não temas o lugar onde está. Deus ouviu o moço no lugar onde está. Ergo, levanto pela mão e pego pela mão porque eu farei dele uma grande nação. E abriu Deus os olhos do moço e viu um poço de água no qual foi encher o ódio de água e deu de beber o moço e era Deus com o moço. Deus é contigo, queridos. onde não tem porta vai ser aberto. Onde não tem água vai ter água e isso significa providência, significa saída. Fala assim que tu és o amado Deus, de poder e de graça. Para onde seremos o Senhor, Pai? Mas lá no deserto o Senhor nos acha. Lá no deserto o Senhor dá uma direção. Lá no deserto o Senhor manda notícia. Lá no deserto o Senhor diz tem vida nova. Lá no deserto o Senhor diz vai ter recomeço o filho vai ter recomeço o filho vai ter reviravolta lá no deserto o Senhor muda a história. Amado Deus eu apresento teus filhos agora ao Senhor Pai e eu creio no teu milagre no teu poder dentro da alma dentro do coração em nome de Jesus Cristo entrega-lhes nas tuas mãos. Fala assim amém toma posse em nome de Jesus. Se você não é inscrito aqui no canal é inscrito gratuito aperto a inscrição na opção todas Deus abençoe vocês. Deus abençoe